Feliz 4h20 hein rapaziada, hoje é o dia do maconheiro, o dia da ganja, seu dia, você que tá me vendo aí, que eu sei que você fuma um, é nóis caralho, tamo junto E obrigado pra esse fã aqui que fez esse isqueiro muito doido pra mim mano, que isqueiro foda Olha aqui ó, tamo junto aí meu mano, onde quer que você esteja, é nóis De hoje, nós começamos o primeiro lote a 70 reais se eu não me engano E no final do dia agora a gente tá chegando próximo a 10 mil ingressos vendidos, entendeu A gente já tá no quinto lote, beleza Negócio, porra, evaporou rapaziada Então porra, muito obrigado mesmo, tá ligado Muito obrigado mesmo, 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 mesmo E se Deus quiser a gente vai fazer outras edições também, tá ligado Porque eu entendo também muita gente que tenha ficado de fora Agora que já tá no quinto lote também, já não tá o mesmo valor de quando começou Tá ligado, mas é isso, tamo junto aí Foda, muito obrigado Fortal City, é o 085, é isso Esqueça tudo, tá, tamo preparando o feat internacional mais brabo de todos os tempos do trap O bagulho vai ser insano, rapaziada Só aguarde, tá, vou falar muito não, é nóis Bom dia